É uma dívida muitíssimo preocupante, tanto mais que não há recursos suficientes para o serviço da dívida. E, por outro lado, agrava-se este serviço da dívida com juros, com obrigações bancárias, que estou convencido que nunca será possível cumprir, ou pelo menos no curto, no médio prazo não será possível cumprir este serviço da dívida, porque o município tem vindo a reduzir significativamente a sua receita e, portanto, não havendo receita suficiente para cumprir nem sequer o serviço da dívida, estou a ver o caso muito mal parado nas específicas contas municipais.